Oco de pau Nosso Pai não diz, diz, risca terceira Água da palavra, água calada pura Água da palavra, água de rosa dura Proa da palavra, duro silêncio nosso Pai Margem da palavra, entre as escuras Duas margens da palavra, clareira, luz madura Água da palavra, duro silêncio nosso Pai Meio a meio, rio, rio Por entre as árvores da vida, rio, rio, rio Por sob a risca da caminha, rio, rio, rio O que ninguém jamais ouvindo ouvi 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 A voz das águas, asa da palavra Asa parada agora, casa da palavra Onde o silêncio mora, a brasa da palavra A hora clara, nosso Pai A hora da palavra, quando não se diz nada A hora da palavra, quando mais dentro a flora A hora da palavra, rio, põe enorme nosso Pai Nosso Pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo E sido assim desde mocinho e menino Pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas Quando indaguei a informação Do que eu mesmo me alembro Ele não figurava mais estúrdio Nem mais triste Do que os outros conhecidos nossos Só quieto Nossa mãe era quem regia E que ralhava no diário com a gente Minha irmã, meu irmão e eu Mas se deu Que certo dia Nosso Pai mandou fazer para si Uma canoa Nossa casa no tempo Ainda era mais próxima do rio Obra de quem? De nem quarto de légua Um rio por aí se estendendo Grande, fundo Calado que sempre Largo de não se poder ver A forma da outra beira E esquecer não posso Do dia em que a canoa ficou pronta Sem alegria nem cuidado Nosso Pai Encalcou o chapéu E decidiu um adeus pra gente Nem falou outras palavras Não pegou matula e trouxa Não fez alguma recomendação Nossa mãe A gente achou que ela ia esbravejar Mas persistiu somente alva e pálida Mascou o beijo e bramou Cê vai Ou cê fique Você nunca volte Mascou o chapéu Mascou o chapéu Tchau Amo de pau que diz Eu sou madeira, beira, banho, naval, tris, tris Risca certeira, meio a meio, rio, rio Silencioso, sério, nosso pai não diz, diz Risca terceira, água da palavra Água calada, pura, água da palavra Água de rosa dura, proa da palavra Duro silêncio, nosso pai Margem da palavra Entre as escuras, duas margens da palavra Clareira, luz madura, rosa da palavra Puro silêncio, nosso pai No meio, rio, rio Por entre as árvores da vida O rio, rio, rio Por sob a risca da canoa O rio, vi, vi O que ninguém jamais ouviu Ouvi, ouvi, ouvi a voz das águas Asa da palavra Asa parada agora Casa da palavra Onde o silêncio mora Brasa da palavra A hora clara, nosso pai Hora da palavra Quando não se diz nada Fora da palavra Quando mais dentro aflora Dora da palavra Rio, pão enorme, nosso pai A hora clara, nosso pai Lão na TV R好的 Rodman na TV A hora clara, nosso pai Obrigado.